Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar aí um e-mail que eu recebi de uma delicinha falando sobre a namorada dele, que ela tinha passado o rodo na cidade e ele tá super preocupado em relação a isso. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, nos comentários, o link para segredos dessa edição, onde você vai ter dicas incríveis aí de como conquistar o seu crush. E esse vídeo, na verdade, vai ser um come e fala, porque eu tô comendo, gente, e eu estou comendo dois ovos, carne moída e uma banana. Vocês gostam de misturar doce com salgado? Eu amo. E a carne é com chuchu, que eu adoro, chuchu. Inclusive, chuchu é um legume muito bom para quem tá querendo emagrecer, porque ele tem poucas calorias, né, mamis? Amo chuchu. É bom para o diabetes mesmo. É bom, né, para várias coisas. Ai, gente, esse tipo de comida mais simples é o tipo de comida que eu mais gosto, sabe? É um tipo de comida que, sei lá, eu sempre vou querer revisitar, não importa quantos anos eu tenho. Se você perguntar para mim, o que você quer comer agora? Eu vou falar para você, eu quero ovo com pão, pão com ovo. Porque eu amo também pão com ovo. Eu sou a pessoa que ama esses tipos de comida mais simples, sabe? Bom, eu recebi um e-mail de uma delicinha falando que ele estava muito, assim, cabreiro, super preocupado com a namorada dele porque ele descobriu que ela tinha ficado com vários caras da cidade. E a cidade dela, onde ela mora, é uma cidade pequena, sabe? E hoje ela está namorando com ele, né, mas ele sabe quando ele fica, assim, a palavra é pensativo sobre o passado dela, sabe? E eu já até fiz um vídeo sobre isso, relacionado a esse tema, que é ciúmes retroativo. O que é ciúmes retroativo? Quando a pessoa tem ciúmes do passado da outra. Só que, adianta a gente ter ciúmes do passado da pessoa? Não, porque a gente não vai mudar o passado da pessoa. O passado já foi, já aconteceu. Você tem que lidar no presente com o passado da outra. Mas tem que mudar também, porque ninguém merece, né? Levar a galhada, né? Ah, mas ele não está levando galhada. No passado ela tinha esses relacionamentos, hoje ela está com ele. Ela não está traindo ele. Mas ele ficou, tipo, pensativo, porque na cabeça dele, tipo, Nossa, ela já ficou com vários caras, entendeu? Ele meio que... Mas será que ele vai confiar nela agora? Tem que confiar. Ela já mudou muito, então. Mas qual o problema dela ter ficado com vários caras? Ela era solteira. Ela não estava se relacionando com ele. Ela, tipo, era solteira e ficou com outros caras. Ela não era casada nem nada. Ah, então, tá. É, ela ficou solteira. Tipo... Só que o que que acontece? Esse tipo de sentimento é um sentimento que vai corroendo a pessoa. Ela não controla muito. Ah, ela fica pensando, pensando, pensando. O que eu sempre digo para as pessoas que estão com essa dificuldade é Faça terapia. Porque o problema não está com ela. Está com você. Por que que você sente essa insegurança? Por que que você está pensando tanto no passado dela? Por que que você tem medo? O que que você teme? Quais são os seus fantasmas? O que que está rolando aqui na sua cabecinha? Você precisa de ajuda. Porque esse relacionamento, se continuar desse jeito, com todas as inseguranças, com todos esses medos, com todos esses temores, ele vai estar afadado ao insucesso. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, eu entendo que você está com isso na sua cabeça. Porque vira uma obsessão, sabe? A pessoa vai remoendo, 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 remoendo. E ela não consegue tirar aquilo da cabeça dela. Então, cara, não tem muito o que fazer. Vai ter que fazer terapia para trabalhar essa questão dentro de você. E observar se ela mudou, né? Ele tem que observar também, né? Mas o problema não é com ela, mãe. Como assim ela mudou? Hoje ela está com ele. Ela não trai ele hoje. Ela nunca traiu ninguém. Ela só teve vários caras numa mesma cidade, sabe? É diferente. É porque assim, o homem, ele pode ter, passar o rodo, né? O homem passa o rodo de geral, assim. Agora, quando a mulher passa o rodo, aí as pessoas olham meio torto. Porque a mulher, né? Ela passou o rodo. Qual a diferença de um homem passar o rodo e a mulher passar o rodo? É que existe também o machismo estrutural, né? No nosso país, no nosso mundo, se você pensar bem. É que na cidade pequena, né? Todo mundo observa mesmo, né? A cidade pequena, fica todo mundo de olho, né? Mas não é só por causa da cidade pequena. É, mas não é só por causa da cidade pequena. É o machismo. Por que o homem, na cidade pequena, passa o rodo e ninguém fala nada? Entendeu? É isso, gente. Ele vai ter que fazer terapia, uma terapia bem feita. Porque esse sentimento é incontrolável. Quando eu fiz esse vídeo do ciúme retroativo, eu comecei a receber muitas mensagens, assim. E até eu conduzi aquele vídeo de uma forma não muito correta. Até porque eu, se fosse fazer aquele vídeo de novo, eu faria diferente, sabe? É, mas enfim, eu acho que a gente vai aprendendo também. Porque acaba sendo até uma patologia mesmo. A pessoa começa a ficar com pensamentos obsessivos. Ela começa a ficar doente até, gente. É sério a coisa, sabe? Pelos relatos que eu recebo, eu fico assim, nossa, que complicado. Eu não tenho outro conselho a dar, a não ser a terapia, sabe? A pessoa ter com quem falar, poder se pensar e se ouvir dentro de um lugar seguro. Com um profissional te ajudando. Porque às vezes você vai entender que esse seu medo vem lá da infância. É uma coisa que tá incrustado em você e você não sabe lidar bem. Você tá projetando no outro. Ai, mãe. Mano, meu Deus do céu. Minha mãe tá fazendo assim. Mas não é. Dá um medo. Dá um medo. Pode pensar. Verdade. A gente fica com medo de ser traída, né? Mas eu acho que talvez o medo das pessoas em relação a isso nem seja tanto de ser traída. Eu acho que existem outros medos que estão por trás também. Além da traição, sabe? A sensação de ter a mulher que você ama ter sido, sei lá, possuída por outros homens. Ah, é uma visão machista até a mulher ter sido tocada por outros homens e por vários homens, sei lá. Não sei. Eu acho que rola uma coisa assim, dependendo se a pessoa tem uma cabeça às vezes muito conservadora. Ela pode dar um tilt, sabe? Nesse sentido. Porque na cidade pequena, a própria família, né? Os pais, você vai ficar com essa menina que já ficou com um montão. Entendeu? As próprias famílias, entendeu? Os vizinhos. Cidades pequenas, todo mundo fica de olho em você, entendeu? Mas o caráter de uma pessoa não tem que ser medido pelo número de parceiros que ela teve. Às vezes a pessoa pode ser virgem e ser um mau caráter. E às vezes a pessoa teve vários caras e é uma boa pessoa. Isso aí é, né? É muito relativo isso, sabe? É que não adianta, a gente tem uma mente machista. É, é porque às vezes a gente pensa porque não aconteceu isso com a gente, tem muitas pessoas, né? Mas se você tivesse, você acha que iria mudar a sua essência? Se você tivesse saído... Não, acho que não. Não, claro que não. É porque eu era um tipo de pessoa que se eu ficasse com uma pessoa, eu não queria ficar com outras pessoas. Eu me apaixonava só pra queijo, sabe? É, você é demissexual. Minha mãe é demissexual. Demissexual é a pessoa que só se relaciona quando tem um afeto. Mas a gente tem que entender que a nossa forma de se relacionar não é única e exclusiva. Existem outras formas de se relacionar. Tem pessoas que elas são solteiras, relacionam com um ali, com o outro aqui. É uma escolha de vida dela. Eu sou assim, Fih, eu sou aquela pessoa, entendeu? Sei. Tive muita experiência nessa, né? Eu entendo, mãe. Eu me asquei todinha, né? Minha mãe é old school. Old school. Eu entendo. E tem homem que fica preocupado que a mulher ainda fala com os caras que ela ficou. Eu acho que, dependendo do tipo de relação que ela tem com esses caras, claro, né? Tem que ser uma relação respeitosa e tal. Não tem problema, porque você não tem que ficar inimigo de uma pessoa só porque você ficou com ela. Sabe? Eu acho que as pessoas, elas estiveram na sua vida... Porque se dá bem também, a pessoa não tem que ficar falando do passado, né? Ficar toda hora falando do passado, aí às vezes você dá medo, entendeu? Olha, é bem... Tem que olhar pra frente. Exatamente. Eu acho que ficar colocando passado... É, o passado passou, né? Mas isso vem muito também da mulher. Eu não acho legal ficar falando do seu passado. O cara pode perguntar. Eu acho que você pode responder, mas de uma forma objetiva, sem ficar dando muitos detalhes. E principalmente se o cara já tem uma tendência pra ser ciumenta e você ainda fica falando o que fez e aconteceu com requintes de detalhes ali, eu acho que isso vai atiçando uns ciúmes que o sujeito já tem. E você vai alimentando e vai, assim, reverberando, assim, potencializando o que já é ruim por si só, sabe? Então, tente não falar muito do seu passado. Se a pessoa perguntar, você responda de uma forma... Não minta também. Eu não acho interessante mentir. Mas seja bem breve e não fique dando detalhes. Eu acho que essa é uma dica boa, né, mãe? É. Qual mais dica você daria pra ele, assim? Eu daria a dica pra ele que se ele estiver gostando dessa menina mesmo, se ela for sincera com ele, pra ele continuar, esquecer o passado, entendeu? Continuar com ela, viver o presente, né? Boa dica. Eu também acho. Se você sente que a menina é frimeza, esquece o passado. É, mas pode ser até a menina boa ele perder por causa do passado, né? E o problema, geralmente, não é com o outro e com a gente. Talvez ela não tinha encontrado a pessoa certa, né? E vamos combinar? E a pessoa encontrou o certo, ele deve, né, dar uma boa. E a pessoa tá solteira, né? Se tá solteira, ela não trai ninguém. Ela não distraiu. Ela tá solteira. Era o passado dela. Tipo, não faz nenhum sentido. É que, logicamente, não faz sentido, mas isso parte de uma região de nós que não é lógica. Esse sentimento, essa coisa em relação ao passado da pessoa. Racionalmente, quem tá me ouvindo e que tem esse problema, entende o que eu tô falando, mas a pessoa não controla aquilo que ela sente. É aí que entra a terapia, pra você lidar com esse sentimento. É que ele tem medo, né? O medo que atrapalha tudo, né? É. É o medo. Ele tem que fazer um tratamento com o psicólogo, psiquiar, pra ver se... Sim. Né? Esquece esse passado. O medo nos impede de conquistar coisas grandes. E os nossos maiores sonhos, eles estão muitas vezes atrás... E o presente, que aí, sei lá, né? Da água pra frente, ele, né? Meu presente. Meu presente. E os nossos maiores sonhos, às vezes, estão atrás dos nossos maiores medos, entendeu? Então, você precisa superar o seu medo pra chegar no seu sonho. Então, às vezes, essa menina é a mulher da sua vida e você... Tá perdendo. Tá perdendo por causa do passado dela, que já passou, que não tem nada a ver com o seu presente, enfim. Mas procure ajuda, porque eu sei que isso não é tão fácil, assim como eu tô falando. Eu sei que vem de um lugar muito diferente da racionalidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar tudo isso. E você aí, de casa, o que você achou disso? Teria algum conselho pra dar pra ele, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tá tão gostoso essa comida. Porque eu quero saber, tá bom? Não se esqueça de deixar um like aqui, pra mim também. Comentar, compartilhar o vídeo, enfim. Espero que você aí em casa tenha gostado desse come e fala comigo. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!